Para de falar, para em qual letra, o que acontece você chega pra contar Se liga no meu lance, tem esse balanço, esse é o mês justo que chegou para ficar Alô galera, eu sou Marlon Stefanini, músico do Péria e Morena, aqui de Cariacica E tô tocando aqui no cavaquinho Emerson Renato, ER Nutier, referência profissional em nutieria E também é um grande talento aqui do nosso município de Cariacica Esse aqui eu aprovo, cavaquinho bom e preço justo